Olá pra você, começa a partir de agora o Norte em investigação. Seja bem-vindo ao programa do Grupo Norte de Comunicação, presente nos estados do Amazonas, Acre, Roraima, Tocantins e na rádio no Distrito Federal. No programa de hoje, vamos falar sobre possíveis irregularidades em contratos firmados entre a Secretaria de Saúde de Roraima e empresas privadas. Denúncias apresentadas ao Tribunal de Contas da União apontam que em 12 meses o governo de Roraima recebeu mais de 4 bilhões de reais do governo federal. O documento entregue ao TCU aponta ainda que na gestão de Antônio Denário foram firmados mais de 700 contratos em 12 meses. Grande parte dos contratos sem licitação através da Secretaria de Saúde, pasta comandada pela então advogada Cecília Smith Lorezon Passo. Acompanhe os detalhes do caso na reportagem do Norte em investigação. 4 bilhões 376 milhões de reais. Esse foi o valor enviado pela União para o governo de Roraima em apenas 12 meses. De acordo com denúncias apresentadas ao Tribunal de Contas da União, a gestão de Antônio Denário firmou mais de 700 contratos em 12 meses. Grande parte sem licitação, através da Secretaria de Saúde, pasta comandada pela então advogada Cecília Smith Lorezon Basso. Antônio Denário é alvo de diversas denúncias por supostas irregularidades cometidas durante sua gestão. O atual governador foi eleito em 2018. Atualmente está em seu segundo mandato como governador de Roraima. Entre as irregularidades supostamente cometidas pelo governador, está a denúncia do uso de programas sociais destinados a pessoas carentes com intuito eleitoreiro. Durante a eleição de 2022, Denário teria supostamente ampliado o programa Sexta da Família para captar votos durante o pleito estadual. É o governo do estado, através das CETRABs, atendendo as populações mais carentes nesse momento de pandemia. Está saindo agora 3 mil cestas básicas para atender durante um período de três meses mil famílias no Baixo Rio Branco. Cachoeirinha, Caicobi, Santa Maria do Goiassu e outras comunidades do Baixo Rio Branco. Denúncias protocoladas no Ministério Público Estadual apontam também o suposto envolvimento do governador em crimes de agiotagem, além de possível ligação a garimpos de Roraima. Ao todo, o governador Antônio Denário possui 14 secretários de Estado, entre eles a advogada Cecília Smith Loreson Basso, nomeada em 2019 como secretária titular da Saúde de Roraima. De lá para cá, surgiram diversas denúncias de supostas irregularidades em contratos de licitação firmados pela CESAL e empresas privadas. Apesar das inúmeras denúncias apresentadas pelos órgãos de controle contra a secretária, o governo nunca se posicionou sobre o assunto. De acordo com denúncias apresentadas ao Tribunal de Contas da União, Cecília firmou em menos de um ano mais de 742 contratos que ultrapassaram a casa dos 370 milhões de reais. Então, governador Antônio Denário, essa é a grande pergunta que o Norte Investigação faz para o senhor e para os demais envolvidos nessa reportagem especial. Como aconteceu essas dispensas de licitação no Estado de Roraima? É importante observar que o TCU está de olho. Inclusive, vamos abrir aqui um espaço para agradecer ao Tribunal de Contas da União, que está atento a isso. E se de fato for comprovado essas irregularidades, que haja a penalidade dentro da lei. O que não pode acontecer é o que nós estamos vendo na reportagem. São mais de 700 licitações. É muito dinheiro do governo federal no Estado de Roraima. E se comprovado essas irregularidades, inclusive algumas denúncias relacionadas à participação do governador Antônio Denário em facilitar, inclusive, garimpo ilegal e outras situações, que a lei se faça presente. Senhora secretária, como explicar que vocês dispensaram uma empresa que já tinha ganho a licitação para contratar uma outra empresa, essa sem licitação, com dispensa de licitação, uma empresa concede em Brasília e pelo valor maior, mais de meio milhão de reais a mais pelo contrato. Como explicar isso, secretária? Como explicar isso, governador? Porque isso está acontecendo no seu governo. A gente vai para um rápido intervalo, mas antes disso, vamos falar de segurança pública aqui no Norte Investigação? Dá uma olhada nesse vídeo de flagrante que chega aqui para o nosso programa. Esse caso aconteceu aqui em Manaus, no Amazonas. Um flagrante de assalto no bairro Jorge Teixeira, que fica na Zona Leste. preste bem atenção que uma mulher em pé aí na calçada é abordada por um criminoso que está naquele carro fugindo. E claro que com ele, outras pessoas suspeitas. Mais uma vez aqui na tela, para você ver esse flagrante. A mulher estava em frente a um comércio, olhando no celular, o veículo passou, observou, e de repente o criminoso saiu com a arma na mão e faz ali o crime. Flagrante de assalto no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. E a gente cobra aqui no programa uma explicação da Secretaria de Segurança Pública, uma explicação do Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Amazonas. São muitos casos, são muitos flagrantes que chegam ao Norte Investigação. não só do Amazonas, chegam também de outros estados que compõem a Amazônia Legal. Chegam de Tocantins, do Acre, de Roraima e outras regiões. Esse é o flagrante que eu trago para você. Caso você tenha reconhecido esse suspeito, entre em contato com a polícia pelo 190 ou pelo 181. Seu nome será mantido em sigilo. Você que nos acompanha aí em Tocantins, em Palmas, em Araguaína, Gurupi e outras cidades, não saia daí. Eu volto já. E no próximo bloco, você vai acompanhar a segunda parte da reportagem sobre as supostas irregularidades em contratos firmados pela Secretaria de Saúde de Roraima. O Norte Investigação volta já. E no próximo bloco, Norte Investigação e muito obrigado pela sua audiência. Sempre nos acompanhe pelas redes sociais portalnorte.com.br e pela Rádio Norte FM. Nos envie as suas denúncias pelo DDD 929-9297-2401. Esse número que você vê aqui no Rodapé, você aí de Boa Vista, Cantar, Mucajaí e cidades adjacentes, mande pra cá as suas denúncias que a equipe do Norte Investigação vai a campo apurar os fatos. Vamos acompanhar a segunda parte da reportagem sobre as supostas irregularidades cometidas pela Secretaria de Saúde de Roraima. Dos mais de 700 contratos, muitos foram sem licitações. Acompanhe na tela. O documento que o Norte Investigação teve acesso afirma que grande parte desse contrato foram realizados através de dispensa de licitação. Realizo um procedimento de licitação. Permito que diversos fornecedores se cadastrem e concorram para a celebração daquele contrato. Tenho um vencedor, cancelo o contrato, de contrato contra a empresa por dispensa de licitação. E ainda justifico aquela dispensa como emergência. Onde está a emergência? Se já houve um procedimento anterior, se já há um vencedor, por que aquele procedimento foi cancelado? O documento entregue ao TCU aponta que em 2022, seis empresas apresentaram proposta para prestar serviço de gestão de documentos e fluxo administrativos relacionados ao faturamento SUS. Na ocasião, a empresa Contagem Assessoria venceu o certame de concorrência. Porém, dias depois, a CESAL publicou um aviso de dispensa de licitação em caráter emergencial para a contratação de empresa especializada para a execução dos mesmos serviços. no processo de dispensa de licitação, a empresa Mais Vida Soluções em Saúde foi escolhida para prestar o serviço no valor de R$ 1,6 milhão, deixando de fora a empresa Contagem, que havia vencido o processo licitatório anterior. A empresa Mais Vida Soluções em Saúde pertence ao empresário Anderson Duarte Paniago e Francisca Rosângela Albuquerque Melo Paniago e possui sede em Brasília. Em 2023, a Secretária de Saúde emitiu um termo aditivo renovando o contrato com a empresa, que já recebeu mais de R$ 2 milhões da pasta. Nossa equipe foi até a sede da Secretaria de Saúde de Roraima para tentar ouvir o posicionamento da atual secretária Cecília Lorezon, mas fomos informados que ela não iria nos atender. Não pode atender nada que não faça primeiro para ser convulsado. Nós somos filiados e nós somos uma extensão para que a treine do governo e a demanda tem esse dinheiro como rápido. E hoje a gente está mandado numa matéria de uma nova até aqui. Então, vamos pro lado da maior que a gente precisa seguir os padrões. O que você garantiria que eu acabei do lado do gabinete não está ali. Eu acredito até agora esse almoço e vou tentar falar para alguma coisa do negócio. Ainda procuramos o governador de Roraima, Antônio Denário, mas também não fomos atendidos. O que é que ainda está com a situação de filme? Aquela situação lá, ele é só com a assessoria da central mesmo. O governador está aqui, está na Brasília, e quem aqui agora não pode se posicionar. em decorrência das suspeitas de irregularidades nos contratos firmados pela CESAL, o presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, determinou neste mês a auditoria em todos os contratos da Secretaria de Estado de Saúde de Roraima. Na verdade, eu fui uma das pessoas que fizeram a denúncia, mas eu que faço o pedido de inspeção junto ao TCU e é o que exatamente vai acontecer. todos os contratos da Secretaria de Saúde vão ser investigados, vão ser apurados, como de fato tem que ser. E aí, a partir de agora, entendendo que existe irregularidade, o Tribunal de Contas, com apoio da Corregedoria Geral, da União, com apoio da Polícia Federal, começa a aplicar as medidas cautelares que eles entenderem pertinentes. Por exemplo, o afastamento de servidores, busca e apreensão, prisão preventiva ou não. São uma série de medidas que nós pedimos para que, caso seja encontrado qualquer tipo de irregularidade, essas medidas cautelares sejam aplicadas. Como você viu nessa reportagem, a nossa equipe procurou o governador, procurou também a Secretaria de Saúde e não teve resposta nem do governador Antônio Denário e nem da Secretaria de Saúde do Estado de Roraima. Lembrando mais uma vez para você de casa, para você que nos acompanha nos estados do Acre, você que nos acompanha em Tocantins, aqui no Amazonas e também aí em Roraima, mais uma vez, o senhor governador Antônio Denário de Roraima não recebe a nossa equipe e fugiu sem dar explicações. Lembrando também que o nosso programa está de portas abertas, governador. Lembrando que ele já fugiu da equipe do Norte de Investigação e uma coletiva que aconteceu na Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. A gente está com o espaço aberto para todas essas explicações. Explicações essas que o TCU, Tribunal de Contas da União, tem nas mãos. Qual seria o motivo da não licitação dessa empresa que tem sede em Brasília? O porquê que foi aberto a licitação, uma empresa ganhou essa licitação, mas não pôde oferecer o serviço porque essa empresa de Brasília passou oferecer os mesmos serviços e mais. Mais de meio milhão de reais a mais que o contrato. Qual a explicação, governador Antônio Denari? A população de Boa Vista e de todos os municípios que fazem parte de Roraima querem saber. Tem algum segredo nisso? Tem algum mistério nisso que o senhor não pode revelar? Secretária Cecília Loureson, secretária de Saúde do Estado de Roraima, por que a senhora não contratou uma empresa da região norte? Por que contratou uma empresa de Brasília? Qual seria a explicação para isso? Essa explicação ela não é só aqui para o norte investigação que está de olho, que está atento, que está cobrando, mas é uma explicação para o seu governo. Essa explicação é para as pessoas carentes do Estado de Roraima que sofreram com a pandemia, continuam sofrendo com uma saúde precária. é exigir demais dar voz e vez para a população de Roraima quando a nossa equipe faz uma pergunta que a senhora deveria responder com maior satisfação, com maior prazer e claridade? O porquê dispensou uma empresa que já tinha ganho a licitação e contratou uma outra sem abrir o concurso, sem abrir a licitação e uma empresa situada lá em Brasília. Será que não temos empresas competentes na região norte do Brasil? Essa é uma pergunta que eu gostaria que a senhora respondesse. Nós deixamos aqui o espaço do norte investigação, o espaço para que o governo de Roraima se manifeste. Deixa eu mudar de assunto. Você que nos acompanha aí no Acre, em Rio Branco, na capital, Bujari, Senador Guiomar, Porto Acre, Sena Madureira e outras cidades, manda aqui para o norte investigação a sua denúncia. E por falar nisso, olha esse caso que ocorreu lá em Paraíso do Tocantins, na região central do estado. Segundo o dono do estabelecimento, o prejuízo é de cerca de R$ 6 mil. As imagens de câmera de segurança do local registraram dois homens forçando a porta da barbearia na avenida central. O dono do estabelecimento informou ainda que foram furtados celular, três televisores de 32 polegadas, três máquinas de corte de cabelo, ultrapassando um valor de R$ 6 mil nos itens roubados. Aí você viu cenas lamentáveis desse prejuízo enorme que esse proprietário da barbearia teve com a invasão desses criminosos. E você que mora aí na cidade, que reconheceu esses suspeitos, entre em contato o quanto antes com a polícia, pelo 190 ou pelo 181. Mande a sua sugestão para o nosso WhatsApp DDD92 número 993276649. O Norte Investigação fica por aqui e volta na próxima semana. Estamos de olho. Music Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri